Fala aí galera, como é que vocês estão? Hoje é dia de react A gente já fez um react aqui no canal do Nine Batendo o recorde de kill solo E vocês curtiram bastante aquele vídeo Então eu resolvi trazer esse outro aqui Que é o seguinte, ele vai bater o recorde BR de esquadrão, saca? Os caras mataram 83, mano É muita gente Tá ele, o Tonyboy, o Woody e o Garcia Então sem enrolagem Se inscreve aí se você não é inscrito Dá um like nesse vídeo e bora Eu acho que o jogo é seu É nosso, gás, é nosso, relaxa Ô louco, bicho Bora ver esse partidão dos caras, hein Ô louco, bicho, ó Parece que eles aprenderam a estratégia A gente viu lá no recorde mundial Que eles dividiram em duplas, né E eles estão fazendo a mesma coisa Tá o Nino com o Tony, né Os caras brabos demais, velho Já caí no Superstore aqui Porque o que acontece Quando você vai pegar o recorde Querendo ou não Você tem que encontrar o maior número de players, né E aí se você divide em duplas Você tem uma melhor chance de bater o recorde Cara, não caiu ninguém no Superstore, velho Parece que com os outros caras também Não caiu ninguém, mano Tem cara aqui, ó Que bizarro, velho Bora lá, lojinha rapidex ali Tem cara aqui, tem cara aqui, tem cara aqui Tem meu Ó, agora sim Apareceu uns malucos aqui Peguei dois Peguei um Boa, já levaram dois do outro lado Eles levaram um de cá Aí sim, viado Ah, ó Dessa vez ele comprou o loadout, né Eu tinha visto um vídeo dele Na real ele tava reagindo ao meu vídeo Reagindo aí Ele falando que, tipo assim Ele não comprava mais a caixinha Porque não compensava, né As armas estavam muito OP As armas padrões Mas agora parece que tá mais Equilibrado um pouquinho, né Eu, pelo menos, acho que compensa demais Comprar a caixa, velho Mas eu tô tentando evitar também Comprar mais wave no começo Dá mais certo Pra você pegar mais kill, né Nossa, setupzão brabo dele Duas, três, cinco, sete Eu fiz um setup desse, velho É imoral isso aí, mano Aí o meu setup ficou bom Ficou só um sniperzinha Ghost E umas pistolanas de secundária, velho Pega os caras de longe Pega de perto Ficou equilibrado pra caramba, velho Ó, soltaram um wave brabo aqui Já tem uma galera na lojinha ali, ó Vamos ver se ele vai conseguir levar Ele tá rushando sozinho Quatro caras, hein Ó, uns malucos em cima do prédio e tal Ah, os caras tão vindo de carro agora Boa Nossa, deitaram ele, velho Tá, louco, bicho Ó, pega o... Ajuda aí, Orochi É, não deixa que o cara... Só vira direita, ó Vira direita, vira direita Se der umas flanqueadinhas braba É safe demais, velho Ó, já deitou dois Virei demais Nossa, o cara joga demais, né, velho? Aí a benção saiu da jaula Ô, meu Deus Tá puto, garoto Aí não dá Caçando o último O último vazou, né, velho? Foi embora Aí eu deixei o Nine puto demais Vazou, velho Quando você abre uma brecha Nunca mais você pode fechar lá Ó, achei os caras lá no meio, viado Eu nem acho que era aquele o último Ou será que é que ele morreu? Eu não faço ideia, mano No meio do nada Alguém tem o EV? Mano, que escarabrisado é esse, velho? Olha quantas balas tem nessa bosta 60 balas, viado Puta merda Você é louco Eu sei uma classe pica de M4 também Com 60 balas Se quiser depois eu passo pra vocês Pra deixar que eu cuide dele Brabíssima a classe Mobilete fez, velho Mobilete é o deus das classes, velho Olha lá, já era, mano Estunou, acabou Acabou, acabou, acabou Mano Boa demais, velho Boa demais Os caras já vão pegar um helicóptero ali, ó Meteu o louco, mano Nossa, é muito bom o TL, velho, na real Ele achou o cara aqui, velho Meu Deus, vai passar em cima Já era, filho Meu filho Fugindo pra quê, moço? Vi um cara de helicóptero assim Se já entrega Não tem nem o que fazer, não Não sei se tem uma C4 no bolso Aí é massa Cara, eles estão jogando mó separado Todo mundo, velho Essa Essa estratégia deles aí Eu não sei como é que funciona, não Achei que eles iam ficar de duplas Mas pelo que eu vi ali Tá geral separadão, velho Caçando Caçando nele no mapa assim Ó, doidado Ah, agora entendi o que eles estão fazendo Ele tá usando o AV Passando de helicóptero por cima Pra descobrir a localização dos caras Entendi Ó, mas aí de qualquer forma Ele tá rushando sozinho, né, velho Em cima dos caras, velho Tá sem o AV Perigoso essa situação aí, velho Ó, agora sim Soltaram o AV pra ele Tem logo quatro esquadrões em volta, velho Vai colar comigo aqui? Quatro esquadrões, velho Esse cara tem que vir, velho Você vem aqui, quatro caras aqui Nessa loja que eu marquei, ó Tretar sozinho assim com quatro É foda, velho Nossa, os caras tudo brisando Na lojinha, velho Duos sequadrões no bolso Já era, mano Ixi, foi espotada Agora é treta Tem cara aqui também, ó No laranja, ó Se quiser matar eles depois na caçada Nossa senhora, mano Mas esse cara do prédio Era muito ruim, velho Meu Deus O cara ficou brisando O cara ficou brisando ali, velho Não, vai morrer geral agora Pras pistolinhas, ó Não vai ter jeito O foda é carregar esse bagulho, velho Demora pra caramba Estumou os caras e tal É foda porque eu não consigo abandonar o sensorzinho, velho Pra usar stun Mas stun é foda demais, velho Ixi, ó Os caras pegaram ele Os caras pegaram ele, velho Mas ele tava perigoso pra caramba mesmo, velho Não é sacanagem, velho Eu fiquei preso, eu tive que dar... Ah, velho Onde que os caras tava lá? O bicho ficou putasso Bateu na mesa Já caiu a webcam ali da... Eu acho que tem mais me mirando Da handcam, né, velho Gulagzão, brabo Acabou Vamos ver onde que ele vai cair agora, né, velho Lá na caixinha, safe Tá tranquilo Cara, eu acho essa mecânica do Gulag tão boa, velho Na moral Mano, o bicho pegou um carro Ele vai dar a volta no mapa agora, velho Nossa Não vai não, velho Tem 500 caras no hospital, mano Olha ele, olha o cara ali Tem uns 10 malucos no hospital, velho Cê é louco, cara Vem só mais um comigo aqui, please Só mais um Não, não dá pra tretar sozinho com esse tangente aí Tem que ser uma dupla, no mínimo Tô indo, tô indo Relaxa, que eu pego mais, relaxa Ó, já tem um louco sozinho ali no meio da floresta, velho Vai dançar, mano Muro Ó, ó o snipero Nossa, cê tá é doido, fi Tretar com o M4 Ou cê acerta o primeiro tiro Ou cê dança, velho Não tem essa de Ficar tretando de sniper, não Com o M4 Ó, rodaram mais um EV aqui Nossa, mas tem muito cara aqui, velho Ó, boa, moleque Aí sim Olha Tá sozinho Mano, olha o jeito que os caras jogam esse jogo, velho Meu Deus do céu, cara É só o maluco escondido no canto Em cima de mim, em cima de mim, eu acho Ou, na moral, eu fico puto quando eu vejo uns caras desse, velho Meu Deus do céu Não, cê quer tretar numa gunfight, cê quer ser esperto Pega um pixel bom, não precisa ficar escondido no canto, sabe Até porque é mais fácil de morrer, mano Não, é? Nossa senhora Coisa de retardado isso aí, velho Pudeu Aonde? 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 Aonde eu miro? Aonde eu miro? Nossa senhora, velho Pega o carro azul, pega o carro azul Boa, ó, os caras estão com... Ele tá com 18 kills já, né? No total, não sei quanto que eles estão já Vai, 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 vai Parei aqui já, porque meu carro tá só o pó Ó, já achou mais dois moleques aqui Ixi, eles vão rushar mesmo, velho Em cima, né? Em cima, obrigado Nossa senhora, velho Aqui embaixo, 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 embaixo Fudeu, velho, finalizaram Ó, já deu aquela rilada braba Caralho, os malucos mocaram no meio da casa, velho Que viagem é essa, velho É, deu uma zedada boa aqui Só me espera, hein Os dois caras estão aí ainda Boa Ó o cara, meu Deus do céu Mano, tem mais cara, velho Pode, pode, pode São quantos? Um só, peguei dois Mano, esse cara vai tá em cima, certeza, velho Ah, não, tava de boas no cantinho Nice, já tá com 20 kills, mano Cê é louco Não vejo, tem muito cara, velho Ah, tem cara aqui, tem cara aqui Mano, tinha mais cara Eita porra, velho Oxi, devia ser o último do esquadrão Devia estar de gosto, né Que tava aparecendo no EV Ó, agora eles tão em dupla de novo, ó Separado já Estão rushando lá pra marcação verde E os outros dois tão ali perto do... Onde que é aquilo? Nem vi, velho Mas os dois tão pra lá Tá vendo, tá vendo o caminhão? Tô vendo, tô vendo E outro carro? Dá pra fazer o carro, dá pra fazer o carro Ó, olha o caminhãozinho Pum, nossa senhora Peguei tudo, peguei tudo Aí foi lindo, viado Nossa Saiu por pouco, velho Vou pegar o carro Ah, pegou os quatro caras, velho Peraí, peraí Peraí, peraí Peraí, peraí Ô, o C4 é lindo, né, velho Quando você pega uns caminhãozinhos, uns carrinhos assim Olha os caras ali no verde Tem que rushar no verde agora 25 kills já, mano Pegaram um contrato de caça também, ó Nossa, olha o tanto de gente, velho Peraí, 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 peraí Nossa senhora Olha o tanto de gente aqui, velho Tem dois esquadrões tretando Tem mais um vindo ali do fundo De um caminhão, ó Tem cara vindo na loja Cara, você tá é louco, mano Espera, Tony Um segundo que eu pego eles Pego tudo, pego tudo Ó, detou mais um Um louco Meteu uma bazucada ali, velho Vou pegar os caras da loja aqui agora 28 kills, mano Ó, pegaram mais um contrato de caça Eu fiz uma partida esses dias A gente só pegou o contrato de caça E ficou caçando os malucos, mano Toda hora eram 20 mil no bolso A gente soltou uns 3, 4 Advência de UAV, saca? Fala comigo, Tony Então, compensa demais Você ficar pegando o contrato de caçar os outros Olha só os caras brisando aqui no verde, velho Os caras brisando Tranquilo Vai ter mais embaixo agora Aqui o de graça Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora Mano, quase, hein Meu Deus Olha Olha o pixel do cara Muito nerd, mano Você tinha que ter vindo comigo, mano Tinha muito cara Olha o jeito que os caras jogam isso aqui, mano Olha o jeito que os caras jogam, velho Pelo amor de Deus, velho Esses carinhas 20 pico de qualquer forma, mano Dá pra trazer os dois de volta E tá com a lojinha do lado, velho Nossa Olha o acacionamento, viado Você é louco, tio Ah, caiu safe demais, velho Tá tranquilo, pô 30 kills já Cara, acho massa que nem chegou na última safe ainda E já tá com 30 kills, né, velho Tá com as plateszinha 15 caras sobrando, velho Nossa senhora Ó, boa Já tinha deitado um ali Caramba, velho Essa treta do final agora vai ser tabulosa, né Mano, olha o jeito que tá fechando essa zona, velho Dentro do... Dentro do aeroporto Estunou o maluco Boa Caralho, bicho Nossa senhora Não Mano, ele tomou uma bazucada e finalizou de novo, velho 2v1, 2v1, só tem ele 2v1, mano Acabou What the fuck, mano Caralho, viado 31, 17, 16, 18, mano Mano, o cara vai sair O cara vai morrer no gás É nosso, gás É nosso Acabou Acabou Ó, o cara vindo, ó, o cara vindo Ó, o cara vindo, ó, o cara vindo 83 kills, gás Relaxa Relaxa Relaxa, estamos chegando Estamos chegando Relaxa 83 Passa 107 Relaxa, estamos chegando Falta pouco Nossa, partidona linda, velho 31 kills, velho 11 mil de damage Cara, jogaram demais Que impressionado Acho que a única coisa que faltou pra eles, no caso Pra bater o recorde Pelo que eu vi, né Do recorde Que é de 107 kills Foi soltar o Advência de Wavey Aí você tem que ficar juntando dinheiro doidado Tipo, fazendo missão Muita missão E soltando Wavey E rushando Que nem um louco, saca Mas, mano, falta pouco, velho Agora aí os caras batem 100 kills Certeza Gente, então esse foi o vídeo de hoje Se você gostou, dá um like Não esquece de se inscrever Se você quer mais vídeos nesse estilo Comenta aí pra mim Se inscreve lá no canal do Nine O cara tá quase chegando de 100k aí, mano Bora ajudar ele a pegar 100k Bora dar uma força pra ele lá, velho Com certeza tá sendo um dos melhores players aí do Brasil Inclusive Nine Tô esperando o seu convite Bora jogar um esquadrão É nóis Tamo junto Valeu, falou E fui